Eu soube que recebemos um pequeno fazão com o Cal. Ele foi trazido hoje cedo, depois de ser atropelado por um carro. Então, ele tava muito nervoso quando chegou. E agora a gente vai tirar ele da caixa e ver o que é que dá pra fazer. Ok. Depois de examinar direitinho. Oi, coisinha linda. Oi, amor. Calminha. Ai, ai, meu Deus. Calminha. Minha nossa. Sinto muito. Tempo é fundamental. Precisamos trabalhar rápido e descobrir exatamente como tratá-lo. A gente vai anestesiar o nosso amiguinho e ver se descobre o que é que tá acontecendo. Eu também tô de olho na respiração e na frequência cardíaca dele. Entendi. Porque o coitadinho tá respirando com o bico meio aberto, tá vendo? Suspeito que tenha ocorrido um trauma nos pulmões. Eu tô rezando pra ele não ter lesões na coluna.